Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Neste sábado, dia 4 de abril, circulou com muita intensidade nos meios sociais e nas mídias convencionais a informação de que o PT estaria no seu fim. O vice-procurador eleitoral recebeu um pedido protocolado no último dia 27 para a extinção do partido com base no artigo, aliás, do artigo 28 em seu inciso primeiro da lei dos partidos políticos que proíbe o recebimento de recursos estrangeiros. E o PT teria, de acordo com investigações desencadeadas e concluídas no âmbito da Operação Lava Jato recebido dinheiro das organizações empresariais Kepelfels e Toshiba para financiamento de campanhas eleitorais no Brasil. A ação foi apresentada e recebida pelo procurador eleitoral Renato Bril de Góes e exatamente é uma das questões que vem sendo discutidas desde que o partido estava no poder o recebimento de recursos por parte de organizações estrangeiras e não apenas de organizações legalizadas, de organizações empresariais mas também e principalmente de organizações clandestinas, de organizações terroristas conforme havíamos deixado bem claro em nosso vídeo, que eu vou deixar aqui no card para você conferir em retrospecto. Foi feito ainda no começo do ano passado e ali nós já apresentávamos informações conclusivas sobre o recebimento pelo Partido dos Trabalhadores de recursos das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e também de Muammar Gaddafi, ex-ditador da Líbia, que foi deposto e morto pelos rebeldes líbios ainda no começo dos anos 2010. Mas o fato é que o partido, agora o processo entra na fase de instrução então será a apresentação de provas, a oitiva de testemunhas e finalmente as alegações da acusação no caso a Procuradoria Eleitoral e da defesa do Partido dos Trabalhadores que será julgada pelo pleno do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral não se descarta a possibilidade de haver alguma manifestação de ministro de maneira singular mas o fato é que a validade da extinção do partido só será efetivada com a manifestação do pleno do Tribunal Superior Eleitoral. Então são questões que realmente há muito tempo são discutidas desde que o partido, estando no poder, se utilizou de recursos inúmeros tanto de organizações públicas do Brasil, através do silêncio da grande maioria dos nossos políticos esses hoje que estão querendo arrotar seriedade, arrotar autoridade e também da nossa grande mídia, principalmente estes hoje que já defendem inclusive impeachment para governantes que estão há quase 400 dias sem um único escândalo de corrupção em sua gestão eles silenciaram para tudo isso, não fosse a ação diligente da Operação Lava Jato do juiz Moro e dos procuradores que integram esta operação e diga-se de passagem única e exclusivamente da Operação Lava Jato porque os demais órgãos judiciais, as instituições judiciais praticamente nada fizeram para combater a corrupção e este, sem nenhuma dúvida, é um dos grandes problemas do nosso tempo é um dos grandes problemas do nosso país que afeta, é claro, não apenas o Partido dos Trabalhadores mas principalmente o Partido dos Trabalhadores porque não se tem notícia na história recente do Brasil de que partidos outros tenham recebido recursos estrangeiros para financiamento de campanhas em solo pátrio mais do que isso, recebido recursos de organizações estrangeiras e de organizações que têm ligação com o narcotráfico a partir da Colômbia, como é o caso das FARC que coloca o PT também dentro de uma investigação de responsabilidade pelo narcotráfico e todos sabemos as consequências desastrosas das drogas na vida da nossa sociedade e, além de tudo, organizações terroristas como as FARC, que têm ligação com o tráfico e são organizações terroristas e o financiamento de um líder terrorista de outro continente portanto, o Partido, sem dúvida, extrapolou todas as suas prerrogativas e colocou o Brasil, enfim, nesta situação que nós vivemos hoje mas não pense que eu estou falando sobre crise econômica eu estou falando sobre crise de identidade política quando, se você vai para a internet, essa informação mesmo foi uma verdadeira luta para poder confirmá-la porque, além da notícia, você tem as versões que são inúmeras e cada vez mais estapafúrdias Bom, se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações no sino É Tony Rodrigues, além da notícia e até a próxima